Música Autobass Soundcar Autobass Soundcar Márcio Pita Márcio Pita J SAM, Leeeeu Márcio Pita Eu tenho guardado que você foi me ouvir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Voltei uma ação pra ir pra retomar Você é carona aqui no bar Marcou sete horas de ação, mas de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela da tua jovem conheci Auto Bass Soundcar Rio Verde, Goiás Márcio Pito Hahaha Tchau, tchau. Tchau, tchau.